A 31ª Jornada Acadêmica da UFSM ocorre de 17 a 21 de outubro. Este evento reúne apresentações de pesquisas de alunos da UFSM e de outras instituições de ensino. Este ano, a JAI teve o recorde de inscrições. Foram 4.447 trabalhos que serão avaliados por professores. As apresentações são divididas em 165 módulos temáticos e acontecem na nova biblioteca do CCSH e no prédio 74C. Bom, eu acredito que a importância da JAI para a nossa formação acadêmica é muito grande, porque eu acho que a gente deve aproveitar os espaços que a universidade oferece e a JAI é uma grande oportunidade que a gente tem para isso, né? De tu mostrar o teu trabalho, de valorizar uma ideia que tu tem, que tu defende, além de qualificar o teu currículo para, posteriormente, você tentar se engajar em um mestrado e um doutorado. Então, eu acho que a JAI é muito válida e é uma porta de entrada que o acadêmico tem para depois conseguir submeter outros trabalhos que podem vir futuramente. No meu caso, eu participo já há algum tempo, porque eu tenho interesse na carreira acadêmica. Então, é o momento aqui da universidade, o momento local, que todo mundo pode participar e ir se inserindo nesse meio, né? Então, eu acho bem importante isso que tem é isso na Universidade Federal para a gente ir treinando, né? Porque é importante para quem quer seguir nessa área. Minha pesquisa é sobre disfunções cerebrais e psicopatas, né? Na verdade, eu foquei nesse tema, mas eu, junto com o meu grupo de pesquisa, a gente pesquisa sobre a formação da personalidade biopsicossocial. Então, até no título do meu trabalho, a gente traz essa visão não reducionista para a gente entender um pouquinho como é a formação da personalidade violenta através do cérebro, mas que a gente também dá importância para a questão ambiental, a gente estuda outras teorias de personalidade, mas o meu trabalho é focado, dessa vez, no biológico, nas partes cerebrais da psicopatia. Eu acho que é bem importante para a gente sair um pouco dessa zona de conforto, de estar sempre na mesma temática, no mesmo meio, e ver outras áreas de conhecimento, outros campos de visões. Como bolsista, eu acho que é essencial, né? Para mostrar, uma vez que a universidade está nos patrocinando, digamos assim, a gente tem que mostrar aqui que a gente realmente está trabalhando, né? Então, essa é a forma de a gente presencialmente mostrar o nosso trabalho. E sobre o que é o teu trabalho? Bom, o meu trabalho é na área cultural da geografia, né? Seria um resgate da etnia alemã no município de Picada Café. Picada Café está localizado na encosta da Serra Gaúcha, né? E ela é formada, basicamente, por decidentes alemães. Então, a gente, eu trouxe, estou tentando, o trabalho está ainda em andamento, né? Trazer toda a materialização da cultura, tanto gastronômica, arquitetura, dessa etnia, né? Nesse recorte espacial. Tchau. 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 Tchau.